Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma árvore de natal, um apliquezinho que pode ser usado em laço ou só colocar em um bico de pato. Então vamos lá. Primeiro a gente vai encapar o bico de pato, eu vou estar usando a T6000, vou passar a cola aqui dentro dela do bico de pato, pegar a fita, coloca, cola a fita, vou tirar um pouquinho aqui, vou selar a pontinha, passa cola aqui na fita, e vamos colar aqui dentro. Aqui dentro eu vou ter que apertar. Aqui para ficar segurando, eu vou pegar outro bico de pato, ó, vamos deixar aqui reservado. Agora a gente vai pegar, vamos cortar 14 fita número 2 com 5 centímetros e uma de 6. Essa com 5 centímetros, vamos pegar, ó, ponta, ponta de cá, ponta de cá, ó. Vai ficar assim. Sela aqui. Com a de 6 centímetros, faremos a mesma coisa. E com essa de cá, que tem 9 centímetros, vamos dobrar ao meio, vou fazer um vínculo aqui, ó. Ó. Esse aqui é o nosso meio. E vou fazer assim, ó. Ó. Vamos alinhavar, começando aqui por baixo. Vou fazer dois pontinhos, pelo menos dois, meninas. Pronto. Fica um lacinho simples. Fica um lacinho simples. Faz o arremate. Fica um lacinho simples. Ó. Agora a gente tem um lacinho simplesinho, ó. Vamos pegar um pedacinho de fita pra fazer o acabamento dele. Vamos cortar aqui. Vamos cortar aqui. Vamos passar cola aqui. Só um pinguinho. Passa pra trás aqui, ó. Passa pra trás aqui, ó. Ó. Vou selar essas duas pontinhas junto, ó. Pronto. Agora, a gente vai pegar o filtro. Vamos passar cola aqui nessa ponta. Vamos pegar uma folhinha e vamos posicionar aqui, ó. Colar. Depois que colou aqui... Vamos passar cola. E agora, a gente só vai arrumando. Vamos, ó. Vamos pegar uma folhinha. Vamos pegar uma folhinha. Ó, agora a gente vai pôr aqui em cima. Ó, passei o meu dedo. Vai posicionando. A primeira camada são quatro folhas. A segunda camada, ó, a primeira são cinco folhas, a segunda camada são quatro. Coloca e depois dá uma apertadinha. Agora, a gente vai colocar três folhas. Agora, a gente vai colocar duas. Serão duas folhinhas só. Então, vamos lá. Agora, a última folha, que é a de seis centímetros. Agora, aqui em cima, a gente vai colocar o nosso lacinho. Aqui no lacinho, a gente coloca a pedrinha maior. Agora, a gente vai pegar. Vocês podem estar colocando pompom aqui, ou pode colocar pedrinhas, pérolas. Tá? Não, nem vai! E aí, vamos lá. E aí Ó. Ó, vai ficar assim a arvorezinha de Natal. Só esperar secar, aqui não tem o prazo que vai ficar esperando, então, eu já vou cortar. Ó, corta aqui, ó, o feltro em volta. Pronto. Agora aqui é o nosso bico de pato. Vamos colar um pedacinho de manta. Cola a manta de strass. Cola aqui, você vai esperar um tempo pra secar, que a cola T6000 demora um tempinho. Aqui a gente vai passar cola quente. E vamos colar a arvorezinha de Natal. Cola, aperta. Ó. Ó, como eu não esperei, ó, uma pedrinha caiu. Olha. Vai ficar assim. É só a gente colocar... Olha, meninas, como fica a árvore de Natal. Agora ela já está pronta. Ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, dê um like no vídeo e até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. E... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau.